Informação de um ataque que está acontecendo, Paula, de Israel a Gaza. O Estado de Israel, inclusive, anunciou nesta sexta-feira, já assumindo o início desses ataques na faixa de Gaza. Essas são imagens que a gente acompanha agora da faixa de Gaza, logo após os bombardeios, a população ali já bastante revoltada, inclusive. Tudo isso porque a Força de Israel anunciou, inclusive, a prisão de um líder jihad palestino na segunda-feira. Por causa disso, a faixa de Gaza acabou bloqueando todo o jihad palestino, bloqueou todo o acesso da população lá a Israel. O que acontece? Na faixa de Gaza, cerca de 14 mil pessoas trabalham em Israel e todos os dias eles precisam passar numa divisa na cidade de Erez. É um único ponto, inclusive, que eles têm. É uma estrutura, Paula, que parece muito com um aeroporto, assim, onde tem toda aquela parafernália que a gente passa por infravermelho e tudo mais. Todos os dias essa população precisa passar por essa divisa, passar para poder conseguir trabalhar em Israel. E aí, por causa da prisão desse líder jihad, a faixa de Gaza e todos os... estão todos bloqueados lá na cidade, sem poder sair, sem poder ir trabalhar, sem acesso, inclusive, à alimentação. Essas imagens aí, justamente, é um prédio que fica na faixa de Gaza que foi atingido pelo ataque de Israel. Israel começou a atacar justamente para poder tentar desbloquear a faixa de Gaza, tentar desbloquear as cidades ali, que fica no limite, inclusive, na divisa entre Gaza e Israel, para que a população volte a ter uma rotina de vida normal. Esse líder, inclusive, que foi preso, já foi preso outras diversas vezes e libertado pelo exército de Israel. Só que aí, agora, como uma forma de punição, o pessoal de Gaza lá, os líderes, né, palestinos, estão bloqueando, inclusive, crianças, já teve uma criança que já foi confirmada morta, eles chamam do lado palestino, a mídia palestina anuncia como mártires, né, porque se eles morrem em bombardeio, eles são mártires, porque estão fazendo algo maior. E aí, quatro pessoas já morreram e uma criança nesse bombardeio. Eu até trouxe aqui, inclusive, aí vai continuar, tá? Só uma questão. O exército de Israel, as forças israelenses, já emitiram uma alerta no entorno de 80 quilômetros ali até a faixa de Gaza e todas as cidades, inclusive, vizinhas e que ficam na divisa, para que procurem abrigos antiaéreos, para que se mantenham protegidos. O dome, o Iron Dome, inclusive, de proteção, tá já ativado lá em Israel, porque Gaza disse que vai contra-atacar, inclusive, como alvo, a cidade de Tel Aviv, a capital de Israel. Eu trouxe até aqui umas imagens rapidamente, Paula, para poder a gente ter uma noção da proximidade e do risco que acontece. Essa imagem aqui é de quando eu tive a oportunidade de ir até lá. Isso é o que eles chamam de assentamento, isso fica bem na divisa, é na cidade de Erez, onde tem justamente essa passagem da população de lá da faixa de Gaza para Israel. Esse muro que tem aqui, bem aqui do lado, é justamente a divisa com Gaza, ou seja, Israel está ali a 800 metros, é muito próximo. E do lado de cá, tem essas casas, que é uma comunidade, inclusive, que vive ali. Eu conversei, inclusive, nessa época, com um pai que tinha perdido, brasileiro, que tinha perdido uma filha em um ataque. Essa é muito próximo. Esse é um muro apenas aqui que divide Israel da faixa de Gaza, da cidade de Erez, a faixa de Gaza. Está tudo bloqueado por lá, Paula, e deve ficar nesse clima de tensão ainda nos próximos dias. Vamos aguardando. Débora, obrigada. Débora, atualizando informações aí para a gente. Deixa eu ir com a Isa. Deixa eu ir com a Isa.